Agora quando o assunto é economia, a Bolsa de Valores ainda enfrenta mais uma alta no valor do dólar. A moeda fechou o dia em R$ 5,66. Foi a sexta alta consecutiva, o que acaba preocupando as autoridades econômicas em relação à inflação. Vamos entender melhor agora. Ao longo da história, diversas vezes houve variação no preço do dólar, atingindo picos inéditos e preocupantes, como na pandemia, quando o comércio estava em grande parte fechado. Segundo economistas, hoje essa alta tem outra vertente e no momento está mais atrelada a questões de instabilidade política e econômica. Bem, a gente tem que separar dois componentes nesse contexto da alta do dólar. O primeiro componente é o componente econômico. O que diz respeito ao componente econômico? Quando você, por exemplo, exporta mais do que importa, você tem um saldo favorável na balança comercial. Quando você tem esse saldo favorável, significa que no país está mais entrando mais dólar do que saindo. Isso é bom para o país. Agora, quando você tem um momento político instável, como nós estamos vivendo hoje, uma briga de discursos entre o presidente do Banco Central e o presidente do Brasil, isso traz uma certa instabilidade política e econômica. É como se você pegasse dinheiro, você pessoa física pegasse dinheiro de um banco e depois começasse a disseminar entre os seus colegas, entre os seus amigos, que você não vai pagar o banco. Isso, de certa forma, causa uma insegurança para aquele que está te emprestando dinheiro. E o que é que o país faz? Normalmente, ele pega dinheiro emprestado aos mais diferentes credores, sejam investidores internacionais, sejam investidores nacionais. Como a maior parte dos investidores aqui no Brasil são investidores internacionais, o que é que acontece? Grande parte dos recursos dentro dessa insegurança política econômica voltam para os países de origem, sem encontrar outros fatores econômicos também, como o aumento de juros lá nos Estados Unidos. A tendência é que grande parte dos produtos que têm seu preço atrelado a dólar também repercutam para o consumidor final. Então, isso é ruim para o país macroeconomicamente, mas é ruim também para o consumidor final, porque afeta principalmente o pequeno, que depende de pequenas importações, ou pequeno que tem um salário muito reduzido, e que vai ter, de certa forma, seu poder de compra reduzido em virtude do aumento dos preços que em breve nós teremos, se essa situação continuar e permanecer durante algum tempo. Obrigado.